Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cata e hoje nós vamos fazer este soplá. Tá? Ele é super fácil pra ser feito. Eu usei um barbante número 6, tá? Agulha pro número 6 é a 3,5, tá? Mas você pode usar o fio de sua preferência. Então, esse aqui com o barbante número 6, ele ficou com 36 cm de diâmetro, tá? Então, ele ficou com um tamanho bom. Então, nós vamos iniciar fazendo o anel mágico. E colocando sobre o anel mágico, 12 pontos altos, tá? Então, o anel mágico é super fácil pra ser feito. Basta você colocar a pontinha do fio na frente e fazer uma voltinha aqui no dedo, ó. Olha, faz isso aqui, olha. Passa a agulha por dentro, puxa o fio e prende com uma correntinha. Ó, ou se você prefere fazer correntinhas, você pode fazer seis correntinhas, tá bom? Então, aqui fazemos três correntinhas pra iniciar e vamos fazer mais 11 pontos altos aqui dentro pra ficar com 12 pontos altos. Tá bom? Então, vou fazer aqui meus 12 pontos altos dentro do anel mágico e eu já volto pra fazermos a próxima carreira. Então, pessoal, fiz aqui os 12 pontos altos, aí a gente puxa a pontinha do fio do anel mágico pra ficar bem fechadinho aqui no meio. Tá? E vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora, nós vamos aumentar um ponto alto em cada carreira, tá? Porque ele é redondo, então, a gente tem que ir fazendo os aumentos. Então, vou fazer aqui dois pontos altos em cada ponto alto, separados por uma correntinha. Então, aqui vamos subir o primeiro ponto alto, né? São três correntinhas. E no mesmo... Na mesma terceira correntinha ali que eu fechei a carreira, eu vou fazer mais um ponto alto. No mesmo lugar, tá? Uma correntinha, vou no próximo ponto alto e faço dois pontos altos, olha. Pego no mesmo lugar. Uma correntinha, dois pontos altos no próximo ponto alto. Uma correntinha, dois pontos altos no próximo ponto alto. Então, nós vamos fazendo assim até chegar lá no final da nossa carreira, tá? E eu já volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira. Então, fiz dois pontos altos em cada ponto alto da carreira anterior. Então, faço uma correntinha pra encerrar. E um ponto baixíssimo na terceira correntinha da primeira carreira. E subo da primeira carreira, não... É, da mesma carreira aqui, né? Subo três correntinhas. Então, agora, vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. E um ponto alto no próximo ponto alto. Então, nesta carreira, nós vamos aumentar mais um ponto alto em cada bloquinho. Então, fiz aqui três pontos altos, faço uma correntinha, vou no próximo ponto alto e faço dois pontos altos. Tá? No mesmo ponto alto. E um ponto alto sozinho no próximo ponto alto. Então, nós vamos ficar com bloquinhos de três pontos altos. E uma correntinha nos intervalinhos. Então, dois pontos altos no primeiro ponto alto. E um ponto alto no ponto alto seguinte. Então, vamos fazer isso até chegar no final da nossa carreira. E eu já volto. Então, cheguei no final da minha carreira novamente. Termino com uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Tá? Então, vamos aumentar mais um pontinho na próxima carreira. Então, subo três correntinhas. E agora, eu vou fazer o aumento aqui no último ponto alto. Então, eu vou intercalando. Em uma carreira, eu aumento aqui no primeiro. Na próxima carreira, eu aumento no último. Tá? Pra não ficar torto o trabalho. Então, eu fiz três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. E vou no último ponto alto e faço dois pontos altos. Tá? Uma correntinha de intervalinho. Um ponto alto no próximo ponto alto. Mais um ponto alto no próximo. E dois pontos altos no último ponto alto. Tá? Então, pessoal, nós vamos fazer esses aumentos por nove carreiras. Tá bom? Então, vai ser assim. Olha, então, cada carreira, nós vamos aumentar um ponto alto em cada bloquinho. Então, na próxima carreira, vão ser cinco pontos altos. E o aumento vai ser aqui no primeiro ponto alto. Então, vocês vão intercalando. Em uma carreira, faz no primeiro. Na próxima carreira, faz no último. E vamos trabalhar assim por nove carreiras aqui consecutivas, tá? Até atingir um número de nove pontos altos em cada bloquinho, tá? Então, pro vídeo não ficar muito longo, nós vamos trabalhar essas nove carreiras, né? Aí, depois eu volto com vocês, que daí começa a diminuição. Tá bom? Então, vamos fazer nove carreiras. Pessoal, então, eu fiz aqui as nove carreiras, tá? Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Com nove pontos altos em cada bloquinho aqui, tá? Então, agora, nós vamos fazer a próxima carreira, né? Então, eu termino aqui com uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, vou caminhar com ponto baixíssimo até o próximo ponto alto, tá? Eu só vou introduzir a agulha e puxar o meu fiozinho. Nós vamos diminuir aqui dois pontos altos neste bloquinho. Então, vamos ficar aqui com sete pontos altos. Então, eu subo três correntinhas e vou fazer um ponto alto em cada ponto alto no total de sete. Então, tem dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Aí, duas correntinhas, pego uma laçada e vou neste espacinho de uma correntinha e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pego uma laçada, vou pular o primeiro ponto alto, vou a partir do segundo... E faço um ponto alto em cada ponto alto e deixo o último sem fazer. Então, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete... Ó, ficou o último sem fazer. Aí, dois pontos, né, duas correntinhas... Um ponto alto dentro desse espacinho... Duas correntinhas... E novamente, um bloquinho com sete pontos altos. Pulo o primeiro, vou a partir do segundo e faço sete pontos altos, tá bom? Então, nós vamos repetir esta carreira até chegar lá no final, tá bom? E eu já volto. Então, eu cheguei aqui no final da minha carreira. Então, eu termino aqui com o ponto alto no intervalinho. Duas correntinhas... E um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E novamente, eu faço mais um ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Aqui, nós vamos diminuir mais dois pontos altos aqui nesta carreira. Vamos ficar aqui com um bloquinho de cinco pontos altos. Então, eu subo três correntinhas e faço mais quatro pontos altos pra ficar com cinco. Um, dois... Um, dois... Três... Quatro... E cinco. Olha, deixo o último sem fazer. E faço duas correntinhas, pego uma laçada e vou neste ponto alto aqui do meio e vou fazer um vezinho nele. Então, eu faço um ponto alto, faço três correntinhas... E vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Olha. Então, ficou um vezinho aqui no meio. E faço duas correntinhas, pego uma laçada, pulo um ponto alto, vou a partir do segundo e faço um... Dois... Três... Quatro... E cinco. E duas correntinhas. Pego uma laçada, vou no ponto alto do meio e faço um ponto alto. Três correntinhas, mais um ponto alto no mesmo lugar pra formar um Vzinho. E duas correntinhas, pego uma laçada e vou pro outro bloquinho. Pulo o primeiro ponto alto e faço a partir do segundo. Faço cinco pontos altos aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer assim até chegar no final da nossa carreira. Então, aqui pra finalizar a nossa carreira, a gente termina com as duas correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Tá? Vamos colocando aí em cima da mesa, tá? Olha, ele tem que ficar bem retinho. Então, vamos pra próxima carreira. Agora, nós vamos diminuir mais dois pontos altos aqui, vamos ficar com três. Então, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Subo três correntinhas. Faço um ponto alto no próximo ponto alto e mais um no próximo. Fico aqui com um bloquinho de três pontos altos, tá? E duas correntinhas, pego uma laçada e agora vamos trabalhar dentro do Vzinho. Então, dentro desse Vzinho, nós vamos fazer oito pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E duas correntinhas, pego uma laçada, vou lá no segundo ponto alto e faço um ponto alto, mais um ponto alto no próximo e mais um no próximo. Então, três pontos altos aqui. Então, ficou assim. E duas correntinhas e vamos trabalhar dentro do Vzinho. Vamos fazer oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, seis, sete e oito. E duas correntinhas, pego uma laçada, vou no segundo ponto alto e faço um ponto alto. Vou no próximo e faço mais um ponto alto e no próximo mais um. Então, vamos repetir até chegar no final da nossa carreira. Tá bom? Pessoal, então, cheguei aqui no final da carreira. Então, a gente termina aqui com as duas correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E vou caminhar novamente até o segundo ponto alto com um ponto baixíssimo, tá? Então, agora nós vamos fazer a última carreira. Então, essa última carreira nós vamos fazer com ponto alto duplo pra poder alcançar certinho aqui nos pontos altos, tá? Se eu fizer com ponto alto simples, vai ficar repuxando aqui. Então, eu vou pegar duas laçadas e vou em cada ponto alto e fazer um ponto alto com um picôzinho. Então, peguei duas laçadas, fiz o ponto alto duplo, faço três correntinhas, prendo esses dois fiozinhos aqui pra formar o picôzinho. Prendo com um ponto baixo, pego duas laçadas, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto duplo. Olha como ele fica bem comprido. E duas, é duas não, três correntinhas, prendo esses dois fiozinhos aqui pra formar um picô, prendo com um ponto baixo. Novamente, duas laçadas, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto duplo. Três correntinhas. Pego os dois fiozinhos e faço um ponto baixo, mais um ponto alto duplo, tá? E vou fazendo assim até chegar ali no final. Daí, vou mostrar pra vocês ali como que faz entre um motivo e o outro. Então, ponto alto duplo. Três correntinhas do picô, prendo com um ponto baixo e mais um ponto alto duplo, mais um picôzinho. Mais um ponto alto, tô no penúltimo aqui. Então, aqui vai ser meu último picô. Três correntinhas. Prendo com um ponto baixo e vou fazer o último ponto alto duplo. No último ponto alto, tá? Então, neste último aqui, nós não vamos fazer o picôzinho, tá? Então, terminei ele. Eu vou no ponto alto do meio aqui deste bloquinho e faço um ponto baixo, tá? E prendo o meu leque aqui. Então, ficou assim, tá? Começo tudo novamente, olha, eu pego duas laçadas, vou em cada ponto alto e faço um ponto alto junto com o picôzinho, tá? Só lá no último que eu faço somente o ponto alto duplo, faço sem o picôzinho, tá bom? Então, nós vamos fazer isso até chegar aqui no final da carreira. Aí, eu volto com vocês pra finalizar o vídeo, tá bom? Pessoal, então, aqui pra encerrar a carreira, a gente faz o último ponto alto duplo aqui no último ponto alto. E fazemos aqui um ponto baixíssimo no mesmo lugar que a gente iniciou a carreira, tá? E vamos cortar o fio. Passo por dentro e puxo bem pra arrematar, tá? Então, vou pegar uma agulha mais fina, venho aqui do lado avesso. E vou puxar o meu fio pra esconder ele aqui pra trás, tá? Então, vou escondendo ele aqui nos fiozinhos aqui de trás. Com a agulha mais fina, fica bem fácil pra fazer isso. Aqui eu posso cortar o excesso, não preciso passar por muito tempo. Então, aqui venho neste, aqui do meio também, onde a gente fez o anel mágico. Então, o anel mágico, olha, ele está nesta posição aqui, né? Posição de horário. Então, eu vou voltar e colocar ele aqui anti-horário, tá? Então, eu pego o fiozinho, venho aqui, olha, pulo este último pontinho onde ele está, venho neste aqui, passo ele aqui por dentro. Posso dar um nozinho aqui pra ele não ter perigo de desmanchar, tá? E passo aqui por mais alguns fiozinhos aqui, tá? Porque se eu passar no mesmo sentido que ele estava indo, no sentido horário, né? Aí, não dá pra cortar o fio, senão ele vai desmanchar. Tá? Então, eu volto ele pra trás. Dou um nozinho e escondo ele aqui por uns pontinhos aqui, tá? Aí, eu posso cortar o fio sem medo. Tá? Então, olha, a gente dá uma arrumada, né? Ele fica bem assentadinho, bem durinho. Não precisa engumar, ele já fica bem durinho aqui, tá bom, pessoal? Então, o nosso vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrita, não se esquece de se inscrever pra receber as novidades. Se gostou, deixa um joinha, que é bem importante pro canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau!